2 de dezembro de 1988, os cinco membros da equipe de uma missão sigilosa, a STS-27, partem da base de lançamento Kennedy em Cabo Canaveral. Atlantis começa a fazer um outro viaje de espaço, como ele clara a cidade. Eu nunca vou esquecer dos foguetes. Eles brilhavam, brilhavam, pareciam o sol. Como eles iluminaram toda a base e pareceu que iluminaram o estado todo da Flórida. O comandante Ruth Gibson é o líder da missão secreta. Mas até hoje, nenhum membro da equipe pode falar dos segredos daquele voo. Esta foi uma das missões mais sigilosas do Departamento de Defesa. O que o foguete transportava também é um enorme segredo. Apesar do controle intenso ao redor da missão, o lançamento tem o pior início possível. No primeiro minuto, um pedaço do foguete se soltou e cortou a barriga do ônibus espacial, criando danos em centenas de placas. As coisas foram dando errado até a órbita. Um dano de qualquer tipo é perigoso, ainda mais um dano da extensão que aconteceu aqui. Oito minutos após o lançamento, a nave danificada consegue atingir a relativa segurança da órbita. Mas a esta altura, a equipe não tem noção do perigo que a cerca. Nós queríamos começar a tirar fotos. Imediatamente então, nós pegamos as câmeras. Somente quando as câmeras avaliam o corpo do ônibus espacial, é que a ameaça fica aparente. É muito difícil imaginar o que os pilotos pensaram quando viram a extensão dos danos e perceberam que a missão e também a vida deles estavam em risco. Sempre que vemos algo ou que acontece alguma coisa a bordo, nós falamos com o controle da missão, porque eles nos ajudam. Nós ligamos e falamos, ei, as placas estão se soltando, isso vai afetar a missão? Não, estarão todos os olhos ouvindo para um reporte de descanso do ônibus. Ok, se inscreva. A equipe envia imagens dos danos para Houston, mas a natureza sigilosa da missão tem uma consequência inesperada. Como resultado das regulações de segurança sobre a comunicação, as imagens que chegavam eram de má qualidade e de baixa resolução. A equipe vê as fotos e os vídeos ao vivo e percebe a gravidade da situação. O controle de missão vê as imagens mal feitas e não acha que seja algo preocupante. Todos os sistemas funcionando bem. Como o controle da missão não consegue ver a extensão dos danos nas imagens de baixa resolução, eles não percebem o problema. Apesar de Ruth Gibson negar uma entrevista sobre o assunto, alguns observadores acreditam que a equipe não tinha opção, a não ser conduzir um reparo do escudo térmico não autorizado pelo lado de fora. A equipe pode ter feito algo contra a vontade da NASA, tentando fazer algum reparo. A equipe de voo é encarregada pelo veículo, então eles estão em melhor posição para saber o que e quando algo pode ser feito. Às vezes isso pode ir contra a vontade da missão de controle. Mas se a nave sofreu danos críticos, existe um limite para o que a equipe pode reparar. A NASA se recusa a confirmar ou negar se eles saíram da nave durante a missão STS-27. Tendo ou não reparado os danos, somente resta à equipe tentar a reentrada. Se você sabe que o escudo térmico foi comprometido, fica preocupado durante a entrada. E até o ônibus aterrissar e parar, você não sabe o que vai acontecer. Durante a entrada, uma onda de plasma de 1.500 graus Celsius se forma no escudo térmico, consumindo as placas danificadas. Se as placas não te protegem quando você entra na atmosfera, não tem o que fazer. Você vai arder em chamas. Eles estavam entre a vida e a morte. Finalmente, a Atlantis pousa na base aeronáutica. Quando equipes de solo inspecionam os danos, elas descobrem como a missão chegou muito perto de um desastre. Mais de 700 placas foram danificadas. Foi aterrorizante, porque foi o dano mais grave a um escudo térmico já visto na história. Ele quase se desintegrou. Foi providencial que a placa mais danificada estivesse onde a nave tinha sido reforçada. Se fosse em outro lugar, a nave teria sido perdida e com certeza o programa também teria sido perdido. E aí Obrigado.